Música Escantei, gol pra equipe do Centauro, já autorizado, ergueu a bola, gol Tentou o descante e não consegue, gol do Centauro O coração prevê, o Centauro pôs à frente, quem sabe agora? Rayan Gol do Centauro, 2 a 0 Rodrigo 2 a 0, vencendo o Centauro, já autorizado, o Mike vai pra cobrança Espaula o goleiro do Escoito E vai levar um golaço Gol do Ferrulha, que golaço do Tegão Pegue a frente agora outra vez o Rayan Vai contratar aqui, do Ferrulha, João entrou da grande era só por cá Gol do Ferrulha Pegão Pá Pá no cantinho, Rodrigo O Paulo tá caído, ele parece o Matheus Apto não viu, olha o Tegão, tocou o Rayan Gol do Ferrulha Rayan, 4 a 2 pro Ferrulha A volta da mesa a frente, João no contra-ataque 3 contra o Futebol Futebol pro Tegão Entrou da grande era, batida Gol do Ferrulha 5 a 2 Entrou da grande era, vai pro domínio Futebol pra quem chega Espetacular Tentava salvado, eu consigo o biscoito Gol do Centauro 5 a 3 É lá em cá, Rodrigo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Impressionante, que bomba. Vou meter essa barreira, vou acabar rápido, as mãos tranquilos, agora vai sair jogando o Gabriela. Impressa, contra-ataque do terror, a batida, salvou. Onde é o tempo, gol do terror jovem. Apesar que fez uma defesaça, Samuel. Vai tentar a batida. Samuel estava esperto com ele, voltou do terror jovem. Gol do terror jovem. Sim, pata o jogo, Samuel. Dois a dois, Rodrigo. Muitas alterações. Outra vez a bola, a falta com o Rássio, dentro da grande área. Vai fazer a batida. Gol do Ex. Léo, pivô, centro-avante. É isso, Rodrigo. Toca a bola pro Léo. Conseguiu a proteção pra quem chega, sobrou pra ele. Gol escancarado. Gol do Lássio. Já não é de marcar, né, Rodrigo? Gol escancarado ainda.